e aí pessoal beleza hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o seu monitor de pc que velho na sua casa se transformar numa tv digital tá bom bom meu computador estragou a gente aí ficou essa tela aqui sem muita utilidade a pesquisa na internet como fazer na tv e vou passar pra vocês tá bom espero que dê certo bom a gente vai fazer junto aqui porque eu comprei essa caixinha aqui tá comprei o conversor que vai precisar também e comprei esse cabo aqui ó é um vga e entrada hdmi tá bom o que acontece esse cabo aqui eu comprei por 25 reais tá tá pra ver se está funcionando o conversor foi baratinho foi 50 reais tá bom ea caixinha foi 25 reais total cem reais então vamos ver como é que vai ficar bom primeiro aqui gente eu vou abrir a caixinha tá cabinho também beleza vamos ver se está funcionando daqui a pouco ok ele vem com o cabo p2 tá pra caixinha de som caso se você tiver uma caixinha que tem entrada conversor digital comprei agora também tá e vem com os cabinhos aqui e vem com controle sem pilha ele grava também em função gravar uma nozinha vem com o cabo hdmi vem com o cabo hdmi e vem o conversor vamos tirar esse conversor daqui tá então e aí e aí e aí Ó, lindinho. Vamos ver se o digital está aqui, já, tá? Agora, o segundo passo, vamos pegar esse cabo aqui, tá? Ok. Vamos conectar ele aqui. Na saída aqui, HDMI, tá vendo? Nós vamos conectar ele aqui. Conectado. Ok. Terceiro passo, gente. A gente vai pegar a saída aqui, tá? Está ligada no monitor. E vamos encaixar ela aqui, ok? Então vamos lá encaixar ela aqui. Ok. Pronto, já foi encaixado, tá? Agora a gente vai abrir a caixinha, ok? A caixinha... Deixa eu abrir ela aqui. A caixinha não é nada sofisticado, tá? Gente, é só a mesma pra gente fazer o teste. Ok. Ok. Vamos ver as caixinhas, tá vendo aqui? Como é que ela são? Pronto. a gente pode pegar essas duas caixinhas, tá? vou colocar ela aqui vamos pegar essa entrada aqui tá? vamos encaixar ela aqui vamos encaixar ela aqui, ó nessa saída aqui, tá? pronto agora nós vamos ligar o conversor digital bom, o próximo passo, gente depois que tá conectado tudo que a gente já fez aqui a gente vai conectar o cabo da antena na saída aqui da antena, tá bom? aqui, ó ok, agora a gente vai ligar o conversor digital vamos ligar, ok, ligou ok bom, depois de conectado, gente tem essa parte aí de alimentação tem algumas caixinhas que tem, outras não, tá? essa parte aqui a gente pode usar um adaptador e colocar na tomada que vai funcionar normalmente, tá? mas como é só apresentar sobre isso que eu tô fazendo aqui a gente vai pegar esse cabo essa entrada USB e vai conectar aqui, tá vendo? que aqui tem uma entrada USB você colocar pendrive, essas coisas assim pra assistir vídeo lá do pendrive na tela vamos conectar aqui, ó entendeu? tá vendo a caixinha? então agora nós vamos configurar bom, gente agora eu vou configurar com o próprio controle, tá bom? então vamos lá português próximo obrigado iniciar a busca já tá achando os canais, tá? vamos aguardar, tá bom, gente? 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 vamos aguardar baixar o volume aqui pra não ter direitos alterais, tá? por que você está tentando me beijar, tá? não ter direitos alterais, tá? não ter direitos alterais, tá? não ter direitos alterais, tá? dá um like, tá? ajuda a compartilhar o vídeo e se você não é inscrito se inscreve no canal, tá bom? até o próximo vídeo, gente até o próximo vídeo, gente e aí, pessoal, beleza? o vídeo de hoje é pra tirar a dúvida de algumas pessoas no vídeo anterior eu ensinei a como transformar um monitor de computador em uma TV digital fiz todo o procedimento deu certo aqui comigo porém, algumas pessoas fez o mesmo procedimento e reclamaram que sai som nas caixinhas mas não aparece a imagem no monitor de computador assim o som tá saindo porém, a imagem não aparece tá? tá tudo colocado certinho aqui atrás mas não aparece na imagem então, gente pra gente resolver isso aí é bem simples, tá? quando a gente compra o conversor digital nele vem o cabo HDMI, né? que a gente conecta normal aqui o procedimento que já foi feito tá? e vem também esse cabo aqui, ó tá? o que a gente vai precisar? a gente vai precisar de uma outra televisão ok? pra tá conectando isso aqui no conversor e na televisão seja tanto de tudo ou de LCD ok? então eu vou pegar esses três aqui não vou mexer vou deixar do jeito que tá aqui já configurado vou utilizar somente isso, tá? vou conectar aqui normal ok? e aqui eu peguei uma televisão da minha filha ok? e vou conectar aqui pra aparecer a imagem do conversor digital nessa televisão também ok? tá vendo que aqui já aparece a imagem? já aparece a imagem? pois é, gente então com o controle agora, tá? a gente vai em configurações do conversor digital a gente vai vir até aqui ó configuração até aqui ó minto gente até aqui ó ok? e vamos vir aqui ó resolução de vídeo e aqui a gente vai vir nessa opção aqui ó 480p barra 60 quando a gente muda aqui vai aparecer lá também tá vendo aqui? depois que a gente fez isso aqui que a gente deu ok normal aqui a gente pode sair tá? pronto realmente isso, tá gente? eu espero ter ajudado vocês, tá? quem gostou do vídeo aí dá um like ajuda a compartilhar e se inscreve no canal valeu e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí